Bem-vindos a mais do Pé do Presto Especial. No programa de hoje eu trouxe Zagor Nova Série, edição número 6 e 7, que foi lançado ano passado, esta aqui, em outubro de 2021, e depois teve um hiato para ser lançado só em fevereiro de 2022, a edição número 7. Isso porque nesse meio tempo, embora seja bimestral, a revista deu uma paradinha para serem lançadas Zagor Color, que eu ainda não peguei, mas que eu pretendo pegar. Enfim, a nova série, ela traz, na verdade, ela continua aquilo que estava vindo na Zagor, na Zagor mensal, depois foi para a Zagor Extra, foi cancelando essas revistas, e agora, nesse formato italiano, com histórias completas. Acontece que o Zagor, ele tem a característica de suas histórias, pelo menos nos últimos anos, elas se encerram em uma, duas ou três edições italianas. E, bem, quando estava sendo publicado no formatinho, a gente tinha duas edições por edição brasileira. Então, sempre uma história não terminava, era muito comum que isso acontecesse. A Mythos, quando resolveu cancelar os títulos anteriores, trouxe para o formato italiano com histórias completas. Então, tanto na edição 6 e 7, a gente tem uma história completa do destino de Hellinger e o fantasma incendiário. Vamos pegar as edições 648 a 650, de julho a setembro de 2019, e essa daqui vai de outubro a dezembro de 2019. São a 651 a 653. E isso é muito legal, a gente tem uma história completa e dá para ler só elas e não ir atrás de mais nada. Esse momento do Zagor também é um momento um pouco diferente que a gente vem acompanhando de mudança editorial da Itália, onde está focado em trazer histórias e aventuras, sim, que é a característica do personagem, mas beber um pouco dos 60 anos de vida do personagem. O Zagor está fazendo 60, vai fazer 60 anos, agora em 2024, se eu não me engano. Ele é de 64. Bem, me corrijam aqui nos comentários, estou pegando isso de cabeça. Mas ele está com seus 60 e poucos anos nessa faixa de vida. E para fazer essas referências já, bem antes, fazer esse trajeto todo, os editores estão recomendando trabalhar com personagens clássicos. Então a gente vem, desde o início da nova série, vendo vários personagens que apareceram uma, duas vezes ao longo de todas essas décadas de vida do personagem. E essas duas histórias não é diferente. Eu acho que a primeira mais do que a segunda, mas ambas trazem participações especiais. Então a gente começa com o destino de Hellinger. Hellinger é um vilão clássico da ficção científica. É o cientista maluco que não se importa com nada, nem com ninguém, para fazer as suas descobertas e também tentar dominar o mundo. Ele já apareceu várias vezes nas histórias do Zagor, inclusive já morreu algumas vezes, foi clonado, trouxe de volta. Tem alguma ligação com sociedades perdidas. Aqui a gente tem a participação especial daquela sociedade secreta, que vai ser bastante importante no Martimister, mas também faz participação lá no Nathan Never, fazendo essa amarração toda no universo da Sérgio Guanelli, que é o Lugar Nenhum, o Neverwhere. E, bem, tudo isso se juntando para enfrentar o destino de Hellinger. Hellinger tinha morrido na última edição que ele apareceu e agora uma sociedade de cientistas quer trazer ele de volta. E é isso que a gente vai acompanhar nessa história. O Zagor, junto com seus aliados, tentando evitar que esse grande cientista malvado retorne à vida ou que os planos desse cientista malvado sejam postos em prática, mesmo ele não existindo mais. É uma história de aventura, é uma história que envolve muito sci-fi. Aqui na capa vocês veem esse disco voador que realmente aparece como um veículo sendo utilizado. Basicamente, o que a gente tem nessa história é uma narrativa que vai transpirar essa fantasia que a gente podia encontrar em livros e revistas da década de 50, esse sci-fi da década de 50, é muito evidente nessa história do Zagor. E é um sci-fi que vai trazer referências de alienígenas, mas que vai fugir dos alienígenas tentando responder isso de uma forma mais humana, de um mal sendo mais humano. É bem legal ter um ritmo completamente dinâmico e contemporâneo. Não é uma história travada, é uma história que são 200, quase 300 páginas e flui de uma forma sensacional. É muito rápido a leitura e você vê ele enfrentando, invadindo ruínas antigas que foram destruídas, inclusive por ele mesmo. E todas as referências que ele faz, a história faz ao passado do personagem, esses vários encontros, ela não é essencial. Assim, se você conhece toda a história dos agoros, 600 e tantos números, 650 números, você vai se divertir a beça, porque vai ter... Puta, isso aqui faz referência à edição número 100 e tantos, aqui faz referência número 320, mas se você não conhece, a história funciona da mesma forma. Acabei não falando dos autores, é o Moreno Buratini, que está fazendo o roteiro à arte do Gianni Cediolli com Marco Verne. E, bem, olha só para você ver esse exoesqueleto que o Zagor, ele acaba se enfiando. Lembrando que o Zagor, a história dele se passa no século XIX, na primeira metade do século XIX. Então, existe toda uma ideia meio retrofuturista, bem interessante. Aqui a ajuda que ele está recebendo do Tonka, os Mohawks, Tonka é um dos amigos dele. Enfim, leiam. Muito divertido. A outra história, essa é o Fantasma Incendiário, ela vai tentar mudar um pouco o tom. Aqui a gente tem um sci-fi, uma fantasia, e o Fantasma Incendiário, ela vai mudar para um tom mais dramático e histórico. É uma história de aventura, é uma história de ação, mas existe esse pé na realidade um pouco maior. A gente vai para uma... na verdade, o Zagor e o Chico, eles são chamados por um amigo deles também, de longa data, que agora é xerife, numa cidadezinha do lado de uma mina de carvão. Acontece que cinco anos no passado, essa mina de carvão teve um acidente que matou vários dos mineiros que estavam nela e destruiu um outro povoado que existia do lado, com desabamentos e um fogo eterno que acabou inflamando. Lembrando que início do século XIX, bem, o carvão já existe, ele já é utilizado como combustível há séculos e séculos. Antes da virada do milênio, antes de Cristo já era utilizado o carvão, mas esse minério, ele vai se transformar no símbolo da revolução industrial, nessa segunda metade do século XVIII, principalmente, para frente, até meados... Acho que a gente pode colocar até meados do século XX, embora ele ainda seja utilizado. O carvão, ele se foca principalmente na transformação que a gente tem da nossa sociedade no final do XVIII ao século XIX, principalmente. Então, quem é dono, quem descobre uma mina de carvão e é dono de uma mina de carvão, é praticamente um deus para aquela população, ele domina toda a população, seja por dinheiro, seja pela própria exploração. Então, o dono dessa mina, que poderia salvar esses mineiros, ou alguns deles, ele vê o seu império ruim, então ele decide, mata todo mundo, joga água dentro da mina, não importa se alguém está vivo ou não, Então, eu acho que não está, simplesmente para essas pessoas serem... Não se importando com essas pessoas e salvar a mina, salvar o sustento, salvar o dinheiro dele. Então, a gente vai acompanhar vários tipos de vilão aparecendo, e a gente não sabe, na verdade, quem que é o vilão principal. É o dono dessa mina, que é um empresário inescrupuloso? Existem outras pessoas, os braços direitos, os capangas desse empresário? Existe também uma pessoa, e é justamente porque o Zagor, o motivo que o Zagor foi chamado para essa cidade, é que assassinatos estão ocorrendo, assassinatos ligados a essa... a instituição dessa mineradora. E quem está fazendo esses assassinatos? Não se sabe, é um tipo de um fantasma, um tipo de um fantasma da ópera, que aparece e joga um explosivo, um explosivo diferente, provavelmente uma espécie de nitroglicerina, antes dela ser amplamente utilizada, e pessoas estão morrendo, o Zagor tem que investigar essas mortes. Mas tem várias possibilidades de vilania ocorrendo nessa cidade, e o Zagor e o Chico no meio dessa situação, numa questão completamente de calamidade entre as pessoas que estão lá. As pessoas, os mineiros, os comuns e tal, eles estão sofrendo um perigo de vida a cada segundo que eles estão respirando. São três cidades, uma cidade foi destruída, mas são três cidades em volta dessa montanha, que é uma montanha de, basicamente, que está sendo completamente explorada de carvão. Aí a gente tem uma história de ação bastante intensa, com o Zagor enfrentando trens, enfrentando cidades totalmente incendiadas, que estão se demolindo em si mesma. Um tipo de narrativa que seria muito interessante ver em filme, porque ela tem uma ação, ela tem uma movimentação muito intensa. Eu vejo um seriado, bem, o Zagor, ele é um personagem perfeito, acho que para um seriado de aventura, que, bem, faz tempo que a gente não vê nada parecido, mas ele seria perfeito para um seriado de aventura e sustentaria histórias e temporadas a fio. Gostei também bastante do Fantasma Incendiário, é uma história completamente diferente do Destino de Hellinger. O Destino de Hellinger, ela tem essa pegada sci-fi, o Fantasma Incendiário tem uma pegada mais dramática, principalmente pela melancolia do próprio, de um dos antagonistas dessa história. O roteiro, mais uma vez eu não falei, ele é do Vitório Sóce, com o argumento, na verdade, do Vitório Sóce. O roteiro foi desenvolvido pelo Mirko Perniola e os desenhos são do Alessandro Chiarola. E aqui, a gente tem, eu estou gostando bastante também dos desenhistas que estão trabalhando nas histórias do Zagor. tem uma dinâmica um pouco diferente do que a gente vê em outros títulos da Sérgio Bonelli atuais. Enfim, gostei. Zagor é sempre uma leitura muito gostosa de fazer. E aqui a gente tem seis edições, seis edições italianas, duas histórias nas edições nº 6 e 7 brasileiras. A nº 8 já foi lançada e, bem, uma hora eu pego ela para falar aqui também. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapado para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba, presto o gado, onde falam sobre filmes e séries, todos os dias com desenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântico, que é o podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, episódios atemporais, então procurem no Spotify ou no Anchorage. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Zagor, o Nova Série, você encontra na Amazon e, às vezes, encontra com uns preços bem abaixo do valor de capa. Mas também tem pela Amazon, me ajuda bastante comprando pela Amazon, mas vocês podem ir no site da própria Mythos, que, vez ou outra, está com 50% de desconto, 30% pelo menos, e isso também ajuda muito o nosso bolso. Bem, eu vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos. Obrigado. Obrigado.